Salve amigos, aqui é o BlazeNine e bem-vindos mais uma vez ao canal do BlazeNine Recasting. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês a real situação a respeito de uma polêmica que tem tomado parte na comunidade do CS.6, principalmente para quem joga em servidores de mix. Essa notícia tem a ver com o SXE Injected, que é o anti-cheat mais usado em servidores de mix no Brasil, e o aparente retorno do defunto Easy Anti-Cheat, também chamado de EAC. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar exatamente para vocês o que está acontecendo, para que vocês não acreditem em algumas mentiras que estão circulando nos grupos de CS. Desde já eu recomendo aos donos de servidores de mix que orientem os seus jogadores sobre o real contexto do que está acontecendo. Uma outra coisa importante é que essa polêmica não tem impacto sobre os servidores ForFan. Isso porque os servidores ForFan, na maioria das vezes, não utilizam SXE Injected. Então vamos começar do começo, para quem não sabe do que eu estou falando. Como vocês sabem, há mais ou menos uma semana aconteceu uma atualização no CS original do Steam. Uma atualização pequena, apenas para corrigir alguns erros no executável do jogo, mas ainda assim, uma atualização. O problema é que depois dessa atualização, alguns jogadores que usam o CS original do Steam tiveram problemas para entrar em servidores com SXE Injected. O impacto disso foi praticamente instantâneo. Imediatamente, donos de servidores de mix removeram o SXE dos seus servidores temporariamente para depois colocarem de volta. Isso com medo dos servidores miarem. Atualmente, a maioria dos servidores de mix continuam utilizando SXE Injected normalmente. Mas devido a esse problema envolvendo alguns jogadores que usam o CS original, alguns donos de servidores estão abrindo servers de mix com um antigo sistema anti-cheat conhecido como Easy Anti-Cheat. Que eu sei, a Power Server já abriu alguns servidores que estão usando EARC, que aliás são servers do Hitmado, um abraço para ele. Seguida pela Mix.br e outros clãs. Ok, mas Bluzy9, o que é esse tal de Easy Anti-Cheat que você está falando? Eu vou rapidamente explicar para aqueles que não conhecem. O Easy Anti-Cheat, também conhecido como EAC ou simplesmente EARC, é um sistema anti-cheat do tipo servidor cliente. Ou seja, para ele funcionar, é preciso que o dono do servidor instale o EARC no server. E depois o jogador deve baixar o programa do EARC e executar em segundo plano no computador e depois abrir o CS. Ou seja, nesse sentido, é parecido com o SXE Injected que também funciona nas mesmas diretrizes. O EAC se tornou popular no Brasil na época da extinta ESEA que utilizava o Easy Anti-Cheat nos seus servidores oficiais. Porém, depois que a ESEA foi desligada do CS.6, o EAC entrou em desuso para ceder lugar ao SXE Injected que no momento era bem mais conveniente aos donos de servidores por ser mais liberal com todos os jogadores tanto Steam como no Steam. Ok, Blase9, mas qual a diferença entre o SXE Injected e o Easy Anti-Cheat? A diferença é muito simples. Servidores equipados com EAC só aceitam jogadores que tem o CS original da Steam. Jogadores com CS no Steam não se criam em servidores com EAC. Na verdade, eles não vão nem poder entrar nos servers. Agora, voltando ao assunto da polêmica. O que eu quero esclarecer para vocês é que a presença do EAC não irá causar impacto aos jogadores que tem CS no Steam. Eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que está colocando medo nos jogadores com CS no Steam e dizendo que todos os servidores de mix só vão aceitar quem tem o CS original. Isso é mentira! Isso é mentira! Para começo de conversa, eu quero deixar claro, o SXE Injected ainda funciona perfeitamente. Como eu disse antes, somente alguns jogadores que tem o CS original da Steam estão com dificuldade de entrar em servidores com SXE, mas a maioria entra normalmente. Ou seja, quem tem CS no Steam pode continuar entrando em servers ocupados com SXE normalmente. Eu repito, os jogadores que tem CS no Steam podem ficar despreocupados porque vocês não irão deixar de jogar mix. Em relação aos novos servidores que estão usando EAC, somente jogadores que tem o CS original da Steam podem jogar nesses servers. Isso é uma coisa que agrada principalmente os jogadores mais antigos e mais experientes do CS.6, já que depois que a SXE foi desligada, o EAC deixou muita saudade principalmente para esses jogadores. Bom, o que eu vou dizer a partir de agora vai diretamente para os donos de servidores de mix, principalmente os mais jogados do Brasil, como Fneric, Yakuza, MixBR, entre outros. E também para os meus admins que ingenuamente estão pedindo para que eu ponha EAC nos meus servidores. Pessoal, eu não recomendo que vocês convertam todos os servidores de mix de vocês ao EAC. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver os seus servidores miarem de uma forma que vocês nunca imaginaram. O número de jogadores no Steam que nós temos no Brasil é muito grande, mesmo em servidores de mix. A minha sugestão é que aqueles que tem mais de 3 servidores convertam um servidor ao EAC, para agradar os jogadores mais antigos. Mas não façam isso com todos os seus servidores. Isso que eu estou falando vale também para os meus admins, que recentemente me questionaram sobre converter os meus servidores ao EAC. Eu vou repetir o que eu já falei. Converter todos os seus servidores de mix ao EAC, num momento como esse, significa a autodestruição dos seus servidores. Não cometam esse erro. Para quem tem um ou dois servidores, como é o meu caso, eu não recomendo converter nenhum server ao EAC. Uma outra sugestão que eu dou aos donos de servidores é que coloquem o SXE Injected como obrigatório para quem usa o CS no Steam. E para os jogadores com Steam, invistam em proteção alternativa. Como por exemplo, o Aguarde. Ou ainda, vocês podem investir em proteções re-HLDS para quem tem servidor equipado com re-HLDS. Lembrando, isso que eu estou falando não impacta os servidores e nem os jogadores de servidores for fun. Mas os donos de servers de mix têm que ficar espertos. E só esclarecendo mais uma vez, o SXE Injected continua funcionando. E provavelmente é só uma questão de tempo para que ele seja atualizado e essa situação seja contornada. E mais uma vez eu repito, jogadores que jogam mix com CS no Steam não se deixem enganar pelas mentiras que andam contando na internet. A única coisa que mudou é que agora nós temos alguns servers com EAC, outros servers com SXE e outros servers com Aguarde. Então fiquem despreocupados porque os jogadores que usam CS no Steam vão poder continuar jogando mix normalmente. E repetindo, donos de servidores, preparem os seus servers para aceitar todos os tipos de jogadores. Meus amigos e amigas, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.